Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h50 da manhã do dia 4 de 3 de 2024. Está o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser entender melhor como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer aqui, porque eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada misto para o portfólio. Está um bom volume negociado para a sexta. Acontecimentos, a gente tem o Mubadala com planos de abertura de uma segunda bolsa de valores do Brasil. Está isso de acordo com fontes. É uma discussão que eventualmente volta. Agora, com uma instituição vinculada ao Oriente Médio, que tem um dinheiro considerável para reaplicar vindo de combustível fóssil, é algo que não é considerável de se imaginar um absurdo, uma vez que a gente tem eles fazendo projetos que não necessariamente no curto prazo têm muito sentido, mas que têm a disposição de lutar o suficiente e queimar a caixa para ficar perene. Então, isso aqui pode ser, sim, algo que a gente veja acontecendo. Planos para o segundo semestre de 2025. Então, algo para a gente acompanhar. Nada certo ainda. De acordo com documentos, a Latam fez investida nos arrendamentos de aeronave da Gol antes do pedido de recuperação judicial. Isso daí dá continuidade no embrólio todo entre Latam e Gol e basicamente deixa a Azul ali quieta no canto dela, que é o que a gente tem no portfólio, que acaba sendo positivo para a gente. Está a Previa, Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, pedindo a ata da reunião, da última reunião que teve, justamente os votos ali, a escolha para a escolha do CEO, que ainda não conseguiu, está dividido ali os votos, certo? Um pedaço querendo uma lista triplice, que é a parte da Previa, e outro pedaço querendo a manutenção do CEO atual. A galera que está querendo a lista triplice, muito ali aparentemente vinculada à vontade do governo de interferir e colocar ali um CEO diferente na Vale, ter algum nível de mando no que faz a operação, especialmente vinculado ali ao uso da mesma, como um braço para investimento ali no PAC, no Programa de Seleção do Crescimento. O processo ainda com forte divisão ali. E a gente pode vir a ver aí o negócio, a fofoca toda, sair a público, uma vez que tem a publicação ali, divulgação dessa ata, porque eles querem que divulgue publicamente. Ministério de Indústria e Comércio, o MIDIC, abrindo investigação para apurar o dumping do aço chinês. Como falado anteriormente, nas análises não vejo isso daqui tendo efeito no curto, médio, brasa. Então é algo aí que deve, é um processo que eles têm que fazer. Não sei muito se a questão é pura e simplesmente o dumping ou se tem de fato muito mais efeito da não tributação do aço, que não é propriamente um crime, uma escolha de política pública, de modo que não vejo isso aqui alterando a situação para as siderúrgicas tão perto, tão rápido. Então veja aí a continuidade dessa dinâmica, onde a gente tem aço chinês entrando muito barato e as siderúrgicas com dificuldade. A gente tem o PMI, o Purchase Manager Index, industrial dos Estados Unidos, com uma discrepância violenta entre o publicado pela S&P e o publicado pela ESM. Então o da S&P vindo com um aumento de 50,7 para 52,2. Então forte aumento e acima de 50, ou seja, expansionista. E o divulgado pela ESM vindo de 49,1 para 47,8. Ou seja, forte queda e num cenário de contração, de contracionista. Então bem discrepante os números, não acho que esse número aí de indústria nesse momento vira referência, porque se tem essa capacidade de ter esse nível de discrepância, não é provavelmente um dado ali que eu vejo que a gente pode levar como referência. O PMI industrial do Brasil, aí da S&P, indo de 52,8 para 54,1, maior nível aí em 20 meses. Então a continuidade aí de um impulso mais saudável aí na economia brasileira, o que eu vejo como positivo. Copel com pretensão de vender a Compagás no primeiro semestre de 2004, então agora nesses meses iniciais do ano. Está algo aí para acompanhar para quem está comprado no ativo, não é o nosso caso. E o PIB do Brasil vindo, fechando ali em 2023, com crescimento de 2,9%. Está aí estável, sem crescimento entre terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2023, o que mostra justamente aquele arrefecimento que a gente viu representado do IBCBR, se mostrando ali, arrefecendo a economia, mas não chegou nem a dar uma regressão, não chegou nem a dar um crescimento negativo ali. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira passada, Grupo Caso Bahia, Minerva, Moble, Neogrid, Serena, Multi, a antiga Multilaser, Açaí e Azul. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba Investir Consciência, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde hoje na live das oito às dez da noite tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!